Ontem à noite, a TV Globo apresentou uma reportagem onde se faz uma ligação do assassino da vereadora Marielle com o vizinho do presidente Bolsonaro. Essa ligação foi feita não apenas agora com o motorista que lá morava, mas também com o outro que fez parte do assassinato e que foi, num dia do crime, ao condomínio Vivendas da Barra e o porteiro comunicou que esta pessoa, que participou, portanto, do crime no dia, para entrar no condomínio, solicitou ir até a casa do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o porteiro, foi atendido por um senhor, que ele identificou como seu Jair, e este seu Jair autorizou a entrada desta pessoa que veio em sequência, no mesmo dia, assassinar a Marielle. E o carro, ao invés de ir na casa do presidente, onde o seu Jair havia autorizado a entrada desta pessoa, deste assassino, ele foi para a casa do outro, que era o motorista que levou o assassino até a morte de Marielle. Portanto, vincula Jair Bolsonaro e o presidente ao assassinato da Marielle. Isso é extremamente grave. Esse requerimento é de quê, deputado? Para quem? Vou dizer o requerimento. E esse fato grave, presidente, ela nos leva a ter uma preocupação muito grande com este porteiro, porque ele foi testemunha, agora o nome dele está público, já sabem quem é esse porteiro, e esse porteiro corre risco de vida. Eu estou fazendo uma indicação à ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, solicitando a inclusão do porteiro do condomínio Vivendas de Barra, que prestou este depoimento no caso do assassinato da Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, no Programa Federal de Assistência e Proteção a Vítimas e Testemunhas. De fato, esse senhor corre risco. Corre risco de ser assassinado. Porque Marielle foi assassinada e ele hoje é testemunha. Ele conversou com alguém na casa do presidente que autorizou a entrada desta pessoa que depois foi matar a Marielle. O presidente ontem, de forma completamente irracional, fez uma live lá de onde ele está, nos países árabes, ameaçando a imprensa, ameaçando Deus e o mundo, dizendo que querem ver o filho dele na cadeia. Aliás, ninguém tinha falado de filho, sabe-se lá que Jair é esse, se ele próprio não estava lá, como ele está dizendo, quem estava na casa do presidente que autorizou a entrada dessa pessoa. Então, esta pessoa, este porteiro, ele corre risco. A reivindicação que faça através de requerimento é que ele seja colocado neste Programa de Assistência e Proteção a Vítimas e Testemunhas. Bem porque a testemunha que ele dá foram de assassinos que assassinaram Marielle e nós sabemos que há milícias envolvidas nisso no Rio de Janeiro. O caso está muito grave e o destemperamento do presidente Jair Bolsonaro nos leva a temer pela vida dessa pessoa. Não estou dizendo que o presidente fará algo, mas como ele próprio coloca para o mundo inteiro a ira dele em relação a algo que tem que ser apurado, essa pessoa corre risco de fanáticos que ele próprio às vezes incentiva, e nós sabemos o temperamento do presidente, a poder colocar em risco a vida deste porteiro. Então, o requerimento é nesse sentido. Eu espero que dê tempo disso ser aprovado semana que vem e, ao mesmo tempo, resguardar a vida deste porteiro. Peço também aqui para a Polícia Civil no Rio de Janeiro, para que eles tenham muito cuidado com essa testemunha, porque o caso agora vazou do ponto de vista de saber que estão investigando agora a própria família do presidente neste caso e essa pessoa precisa de proteção. Temo muito pela vida dele e é esse o apelo que eu faço aos deputados e deputadas para aprovação desse requerimento.